Opa, estamos de volta com os Danos da Bola, eu estou aqui de olho no Facebook com muita gente participando, falando de que? Da Copa Band Vale de Futebol Amador, que está em sua 19ª edição e pelos gramados do principal campeonato amador da nossa região já passaram muitos times, grandes craques, equipes campeãs que se destacaram por seus artilheiros, pela sua defesa consistente ou pela sua força e garra na hora de vencer. E para quem gosta de gols, essa edição da nossa Copa Band Vale está bem caprichada. A Copa Band Vale de Futebol Amador caminha para a quarta rodada da segunda fase. Até o momento, foram 20 jogos e um total de 79 gols marcados, uma média extraordinária de 3,95 gols por partida. Em primeiro lugar no ranking está o Chácaras Reunidas, que anotou 17 gols, seguido pelo Vila Garcia com 11. Depois, vem o Santana e o Porto, empatados com 7 gols. E com tantas marcações, vem os artilheiros da competição. Em primeiro lugar está o atacante Zé Carlos, do Chácaras Reunidas, que marcou até agora 7 gols. E olha ele aí, já acostumado com a posição de artilheiro, fazendo pose com Ademir Coiaço, presidente da Acafe, com a Patrícia e o Xambinho, presidente do Chácaras Reunidas. Em segundo, no ranking da artilharia da Copa Band Vale, está o Ângelo, também do Chácaras, que segue empatado com o Fabinho Pipa, do Vila Garcia, e com o Felipe Lobo, do Santana, todos com 4 gols marcados. E olha o Felipe aí, marcando dele na vitória por 3 a 0 do Santana, em cima do Jardim Cerejeiras, no duelo que aconteceu no domingo na Adeparaíba. Felipe Lobo, Rueiro e Rato marcaram nessa partida. E com a marca de 79 vezes que a bola balançou a rede, quem sofre mesmo são os goleiros. Mas em algumas equipes, o sistema de defesa também merece destaque. É o caso do Facique Cruzeiro, com apenas um gol sofrido em 3 confrontos. Do Primavera, que segue sem nenhum gol sofrido em um duelo disputado. E do Real Vale do Sol, que tomou apenas um golzinho em um jogo. Dois times que já se consagraram campeões da Copa Band Vale de Futebol Amador, ainda continuam em busca por mais um título. São eles, o Primavera e o Jardim Cerejeiras. E olha que essa edição da Champions League do Vale vai para a quarta rodada. Ou seja, ainda tem muita bola para rolar. Lembrando aí que os gols do Santana contra o Jardim Cerejeiras é da galera do Esporte Vale. Tem Facebook, tem site, tem canal do YouTube. Você também pode acessar, que tem muitos outros jogos que você pode acompanhar. É o pessoal lá caprichando. Exatamente. O Bonani me ligou ontem e colocou à disposição, falou aí, filma lá o jogo do Santana. Obrigado, viu, Bonani? Muito obrigado aí. Aproveitamos de maneira muito produtiva aí a sua filmagem, colocando os gols do Santana, que está na briga pelo título aí também, né? Exatamente. Carmo, aqui no nosso Facebook a gente tem participação. Nosso diretor pode colocar aí, por favor, é a Patrícia Guiara Santos, dizendo, vai chácaras, aqui tem guerreiros com humildade. Logo abaixo aí, o Maurílio Souza, dizendo, para cima deles, Santana. O Igor Rodrigues Carvalho, dizendo, vamos, Real Vale do Sol. Andressa, manda um abraço aí, está aqui. O nosso abraço para a galera do Real Vale do Sol e a torcida fervorosa deles também. O Márcio Martelli, dizendo, boa tarde, desse carmo. E, mais uma vez aqui, Santana. A galera do Damasco Futebol Clube, que faz parte da Copinha, está nos assistindo também. O Everson Vieira, dizendo, acabou, o Pai Sandu chegou. Acabou o caô. O Vardinho Fogão também, aqui junto com a gente, dizendo, artilheiro da Copa Band, é o Zé Carlos, que está voando em campo. E muitos outros participando aqui também, Carlos. O maior artilheiro da Copa Band, vale, eu não estou lembrado o ano, nem o nome de jogador, mas ele fez 11 gols. O Zé Carlos já tem 7. Teve ano que teve o artilheiro com 3 gols, o ano passado foram 2 artilheiros com 5 gols. Ele já, em 3 jogos, já disparou. Já passou, Antônio Carlos. Já está com 7 gols. A continuar nesse ritmo aí, pode até pensar em ser o maior artilheiro da história da Copa Band de Vale. Tem uma média de mais de 2 gols por jogo. Em 3 jogos, fez 7. Exatamente. Outro dia, tinha uma pergunta aí, acho que a gente passou batido de um amigo nosso, que perguntou de destaques da Copa Band de Vale, que depois foram para o futebol profissional. Teve um atacante que jogou no Taubaté, o Alex Cortes, que jogou no São José e saiu do Santana para ir. O Rueiro, que jogou no Santa Rita, foi para o São José esse ano, agora está jogando de volta no Santana. E outros aí, jogadores que também jogaram no Amador, jogaram na Copa Band de Vale e passaram por algumas equipes do profissional da região. Carmo, dando tudo certo para o Chacras reunidas, que tem 17 gols nessas três rodadas da Copa Band de Vale, tem tudo para continuar também sendo o time artilheiro, digamos assim, com o maior saldo de gols. Praticamente 6 gols por jogo. Marcou 5 no primeiro, 8 no segundo, 4 no terceiro. Quer dizer, o pessoal está com fome de gols, né? Os 4 times que tem mais gols, Andressa, claro, são times que já jogaram 3 partidas, porque algumas equipes estrearam agora, tem 2 jogos a menos. Então, há essa desproporcionalidade. Mas é normal e daqui a pouco vamos ver quem vai seguir adiante aí. Então, você tem de novo a relação dos artilheiros aí com o Zé Carlos liderando, 7 gols, Ângelo, Fabinho e o Felipe com 4 gols. Os gols têm acontecido a média altíssima de gols na rodada. A primeira rodada foi meio ali, mas depois o pessoal dizando. Essa terceira rodada foi fantástica, né? Com o jogo de maior gol, o maior número de gols, os 5x3, né? Dois jogos de 5x3 do Garrafão que perdeu do Chacras. E agora do Vila Garcia ganhando do Moleque Travesso. É, e você comentou aí sobre os times que já jogaram 3 partidas. Tá aí o Facique Cruzeiro, que tem a defesa até então menos vazada. Porque jogou as 3 partidas e sofreu um gol apenas, Antônio Garrafão. A defesa do Facique lá do João Paulo tá de parabéns. 3 jogos e só um gol sofrido. O Primavera não sofreu o gol, fez um jogo só. Mas já é um fato a ser relatado. Assim como o Real Vale de Sol, que tem um jogo só. Então, a defesa na média do Facique, que domingo vai receber o Praiano no jogo de volta na tentativa de conseguir a classificação, é um dos times que ganhou os 3 jogos que fez até agora na competição. Agora, dos campeões da Copa Band de Vale, restaram, digamos assim, nesta edição, o Primavera campeão em 2011 e o Jardim Cerejeiras campeão em 2015. Aliás, são dois vizinhos, né? Ali da Zona Leste. Já jogaram muito no mesmo campo e tal. E a situação desses dois times agora, André, são absolutamente contrárias. O Primavera ganhou o primeiro jogo do Parque Meia-Lua por 1x0. Vai jogar o jogo da volta, domingo à tarde, lá em Jacareí, podendo empatar e seguir adiante. Já o Cerejeiras tem uma missão daquelas bem complicadas. Mas a gente, eu sempre cito aquilo que você fala das mudanças e das viradas que a Copa Band de Vale já nos mostrou. Porque tomou de 3x0, a gente mostrou os gols aí. O Santana fez 3x0 no primeiro tempo, domingo, e o Primavera conseguiu segurar, vamos dizer assim, não tomou mais gols no segundo tempo. É muito difícil. Você tem que entrar em campo já perdendo por 3x0, sabendo que você tem que fazer no mínimo 3x0 ou 4x1, 3 gols de vantagem, para levar para os pênaltis. E o adversário é forte. Então, a missão dos Cerejeiras para conquistar o bicampeonato é bem mais complicada pelo primeiro jogo do que o que se reserva ao Primavera. Mas o futebol tem tantas coisas que a gente... Eu costumo dizer, Andressa, nunca falo assim, eu já vi tudo em futebol. Você sempre vai ver coisas diferentes. Sempre tem novidade. Sempre tem alguma novidade, ainda mais se tratando do futebol amador, ainda mais se tratando da Copa Band de Vale. Para a gente encerrar esse bloco, mandar um alô aqui para a Jéssica Santos nos assistindo. Obrigada, o Trovão Donizete, dizendo que lá em Paraibuna eles não perdem um só programa e que inclusive a equipe deles de arbitragem está à disposição, Antônio Carmo. Muito bom. Que que é isso? Coisa linda. E a galera aqui também do pessoal do Safão, do Vila Garcia também nos acompanhando. Muito obrigada, viu, gente? O Trovão Paraibuna precisa voltar a jogar a Copa Band de Vale. Tá vendo? Volta o ano que vem. Volta para a Copa Band de Vale. Daqui a pouquinho a gente traz informações do basquete de São José. Hoje a equipe do técnico Carlinhos Zima começa as semifinais, os play-offs das semifinais do Campeonato Paulista. A gente volta já com informações para você.